Olá pessoal, sou a professora Mariane, estou aqui com a professora Milena e vamos fazer junto com você uma aula de mobilidade para iniciantes. Vamos começar com um exercício bem simples, vamos rotacionar o pescoço 4 vezes para um lado e 4 vezes para o outro, bem lentamente, trabalha a respiração, lembra de não fechar os olhos, tá certo? Você pode ficar tonto, acabar caindo, terminou, já faz o outro lado, isso, boa, bem devagar, isso. Agora vamos precisar de um bastão, você pode utilizar um cabo de vassoura, um cabo de rodo, é bem tranquilo, tá certo? Você vai subir o braço, acima da cabeça, força um pouquinho e volta para pertinho da coxa. Vamos fazer também 4 vezes. Isso, boa! Mais duas, isso. Quando terminar não solta o bastão, tá certo? Vamos fazer mais um exercício com ele. Isso, agora você vai posicionar sua mão uma acima da outra no bastão e vai rotacionar seu tronco para um lado e para o outro. lado, sem pressa, sem pressa, força um pouquinho, vai do outro lado, contou uma, isso, boa! Contou dois, vai de novo, novo, rotaciona bem esse tronco, isso, só mais uma, isso, agora já podemos colocar o bastãozinho ali de lado, isso, vai posicionar uma palma da mão junto da outra na frente do corpo e vai abrir bem grandão. Quando for voltando, você dá um abraço bem apertado e abre novamente. Isso, quatro vezes também. Boa! 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 Terminou, relaxou, agora você vai posicionar um braço à frente do seu peitoral e a outra mão vai por baixo. Segurou e troca o lado. Vamos fazer quatro vezes também. Abriu, isso, isso, muito bom! Terminou, relaxa os braços. Isso, agora você vai afastar um pouco mais os seus pés. Isso, e vai jogar o braço por cima da cabeça. Vai para um lado e para o outro. Foi, forçou um pouquinho, vai do outro lado. Também quatro vezes. Isso! Boa! Isso, bem lentamente, trabalha essa respiração. Agora você pode unir mais os seus pés, colocar as mãos à frente do corpo na linha do ombro e você vai, sem mexer o braço, tentar tocar a sua ponta do pé lá na palma da mão. Vamos tentar? Isso! Isso! Você consegue! Toca essa ponta do pé lá na mão. Boa! Isso! Lembrando que são quatro cada lado. Isso! Agora você vai afastar mais as suas pernas e vai descer na posição de sapo, com a mãozinha lá na frente e vai levantar um pé depois o outro. Contou um quando fizer os dois pés, tá certo? Isso! Muito bom! Isso! Agora vamos fazer alguns exercícios no solo. Vou pedir para a professora se deitar, por favor, de costas no chão. Vai manter a perna estendida. Estende também o braço acima da cabeça. Isso! E vai levantar e tentar tocar lá no pé. Vai poder! Isso! Vai! Vai. Vai poder! Vai lá na frente e vai atender. Vai. pode se manter deitado, tá certo? Agora você vai flexionar sua perna, uma, estendeu, vai a outra e estendeu quatro vezes cada perna, isso, cada perna, conta um, boa, isso, boa, terminou, pode se colocar de pé, por favor, professora, estamos chegando ao final de mais uma aula, que massa que você chegou aqui até o final, sua saúde agradece muito, movimenta com a gente, tchau, tchau!